Bom, desculpa o pequeno atraso aí. A gente vai iniciar a webconferência sobre política estadual de assistência integral às pessoas do S-Faciforme e outras hemoglobinopatias com a doutora Fátima Careta, Secretaria Estadual de Saúde. Eu sou Marcelo Dalla, também sou médico de família e comunidade, Secretaria Estadual e o colega aqui, Douglas Jacob, que também trabalha lá no nosso setor. Nós trabalhamos no desenvolvimento de recursos humanos. A gente está aqui com uma equipe grande, vou dar só uma panorâmica aqui do local aqui, o pessoal que está atuando aí nos bastidores. É ali de pé a Ana Carolina. Aí fica registrado aqui o trabalho deles, que às vezes não aparece. Então é importante a gente registrar o trabalho da equipe aí, que faz um esforço enorme para chegar a essas imagens, o material de qualidade para vocês. A gente agradece a participação de todos. Vamos passar diretamente para a doutora Fátima, que tem um tema bem interessante para tratar com a gente. Obrigado pela presença de todos. A gente vai tentando coordenar aqui o chat conforme for transcorrendo a webconferência. Bem-vindo, doutora Fátima. A palavra está com a gente. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E eu queria pedir desculpa um pouco pelo tema que foi colocado, porque quando eu passei, eu coloquei um programa de triagem neonatal com ênfase na doença falciforme. Mas, na verdade, a gente vai falar mais da política estadual de assistência integral, as pessoas com ênfase falciforme, porque já existe uma apresentação no Telesaúde com a triagem neonatal que eu apresentei no ano passado. Isso ficaria muito repetitivo. Quem quiser tiver um conhecimento mais profundo a respeito do programa de triagem como um todo, pode acessar na tela do Telesaúde. Então, hoje a gente vai falar da triagem, mas vai falar com enfoque maior nos portadores de doença falciforme. Então, vou tentar apresentar para vocês a política estadual de assistência integral, as pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinopatias. Não vou me ater muito à questão do manejo da doença e esses outros aspectos clínicos, porque o doutor Márcio, do Hemocentro, fará na semana que vem uma palestra sobre o tema. Bom, todo esse movimento teve início com o programa de triagem neonatal, por isso que é impossível não falar dele. Em junho de 2001, nós tivemos a Portaria 822, que instituiu o Programa Nacional de Triagem Neonatal, para realizar o diagnóstico, acompanhamento e tratamento de várias doenças. Hipotiroidismo congênito, a fenilcetonúria, doenças falciformes e outras hemoglobinopatias, de acordo com a fase respectiva de implantação do programa. Na época, o programa foi implantado em fase 1, 2 e 3. Nós entramos na fase 2, que já contemplava a doença falciforme. Em decorrência disso, nós pedimos habilitação no Estado e a Portaria Sars, de outubro do mesmo ano, habilitou o Espírito Santo e credenciou a Pai Vitória como serviço de referência de triagem neonatal, já na fase 2 do programa. Isso quer dizer que a gente faria também a triagem para a doença falciforme. A Portaria, em dezembro de 2012, o Ministério da Saúde, ele implantou uma Portaria ampliando essas doenças, para que a gente fizesse triagem também em deficiência de biotinidade e hiperplasia adrenal congênita. Isso a título de curiosidade, que esse programa foi ampliado em dezembro, pelo Ministério da Saúde, em dezembro de 2002. Além das bênçãos já triadas, ele passou a preconizar mais essas duas patologias. E a Portaria Estadual habilitou o Estado... Desculpa, esqueci de colocar o número da Portaria Estadual. Ela habilitou o Estado do Espírito Santo na fase 4 da implantação do programa de triagem. Isso quer dizer que a partir do mês de junho, nós começamos a fazer também, com vigência a partir de 1º de agosto, todas as unidades de saúde já estão coletando o sangue para o teste também da deficiência de biotinidade e hiperplasia adrenal congênita. Qual a missão do programa? Ele quer promover, implantar e implementar a política de triagem neonatal visando o acesso universal, integral e equânime, com foco na prevenção, na intervenção precoce e no acompanhamento permanente das pessoas com as doenças incluídas no Programa Nacional de Triagem Natal. A gente fala nisso porque a anemia falciforme, a doença falciforme, ela é uma patologia que ela realmente precisa de ter todos esses passos de que fala a missão do programa. Então, como vocês veem, todo o programa começa com a triagem neonatal. A importância da triagem é que ela detecta precocemente as doenças geneticamente transmissíveis, porque elas não apresentam sintomas nos primeiros dias de vida. E o que proporciona a adoção precoce de medidas preventivas, tratamento, aconselhamento genético, com melhoria da qualidade de vida dos pacientes e familiares. E é importante ressaltar que a detectão tardia dessas patologias, elas causam sequelas graves ao desenvolvimento e o crescimento da criança. E em algumas dessas patologias, elas são irreversíveis. Isso aqui é para ilustrar uma coleta de sangue de papel filtro, quando realiza o que a gente chama do teste do pezinho na unidade de saúde. Esse é um papel filtro preenchido, que é este papel que vai para o laboratório fazer análise, que o nosso laboratório de referência fica na APAI Vitória, que é o serviço de referência de triagem neonatal credenciado no estado. Aqui um fluxograma, para vocês entenderem, a criança se dirige ao posto de coleta, colhe o sangue, esse sangue vai para o laboratório da APAI, se o exame está normal, ele volta para o posto de coleta, e também se ele está alterado, ele volta para o posto de coleta. Só que aí é feita uma busca ativa, esse exame alterado, ele é avisado por telefone imediatamente, imediatamente à unidade de saúde, para que não se perca tempo, ele vem para a primeira consulta na APAI, faz a confirmação diagnóstica, se houver alguma dúvida, ou identifica qual o tipo de hemoglobina, faz o conselhamento genético, e ele é encaminhado à rede complementar, que no caso das crianças, ele vai ser acompanhado no hospital infantil. E também vai fazer o cadastramento no EMOIS, Vitória. Aqui é uma ilustração do monitoramento do programa, como ele é importante. Ele tem uma... Ele começa com o manual de normas técnicas e operacionais que existe para coordenar o programa, gestão de informações, os indicadores, que são analisados trimestralmente, coletas de casos especiais, os prematuros e os internados em UTU neonatal também, colhem esse exame, depois vão colher novamente na unidade de saúde. A gente se preocupa também com a logística de transporte de amostra, que é muito importante que elas cheguem íntegras e em tempo hábeis ao laboratório. E o controle, o diagnóstico, tratamento, acompanhamento, monitoramento, tudo isso ligado na rede de atenção e gestão estadual. A Política Nacional de Doença Falciforme. Em 16 de agosto de 2005, foi, através dessa portaria do Ministério da Saúde, em 1391, foi instituída as diretrizes para a Política Estadual de Assistência Integral às Pessoas com Deficiência, com Doença Falciforme e outras hemoglobinopatias. Foi o marco inicial dessa política voltada para a assistência a esses portadores de doenças falciforme. Em fevereiro de 2012, nós publicamos a portaria 35R, de 27 de fevereiro, que instituiu no Espírito Santo, no âmbito do SUS, a Política Estadual de Assistência às Pessoas com Doença Falciforme. Isso aqui é um fluxograma de atendimento, como que é feito o atendimento a partir do recém-nascido. Ele coleta o exame nas unidades básicas de saúde. E quero ressaltar que esse exame é gratuito, é um programa do SUS, todos devem ter acesso a essa coleta de exame de fazer o teste do pezinho. Esse exame é encaminhado a criar a PAI, Vitória, o laboratório. É feito a análise desse sangue. É feito o diagnóstico dessas crianças. As crianças, elas são encaminhadas, no caso da anemia falciforme, para fazer o cadastro geral no hemóis. E aqui vocês veem também que as crianças não triadas, adolescentes e adultos, eles também vão ser cadastrados no hemóis. Porque o que acontece? Nosso programa, ele tem 13 anos. Então, as crianças até 13 anos, elas foram triadas. Agora, nós temos aí adolescentes, pré-adolescentes e adultos, que não foram triados pelo programa ainda. Essas crianças estão na nossa rede de atenção, sendo atendidas, mas a gente precisa cada vez mais saber quantas são, onde estão, como estão sendo acompanhadas. Então, por isso que toda vez que elas são detectadas, no hemocentro, nos hospitais infantis, e nos hospitais, em todos os hospitais da rede, a gente solicita que informe, o hemocentro encaminhe esse paciente, para que ele seja cadastrado. E de lá, o hemocentro, ele orienta o paciente, a familiares, para realizar o acompanhamento, na unidade básica de saúde mais próxima. Não há necessidade de um especialista no dia a dia, para acompanhar esse paciente. O especialista será para fazer as consultas semestrais, anuais, de acordo com a condição desse paciente. Agora, é importante que ele faça o acompanhamento na unidade básica. Ela insere o paciente na rede de atendimento estadual, para acompanhamento ambulatorial especializado, no serviço de referência, mais próximo à sua residência. Então, ele vai ser concomitante. Ele continua um paciente assistido na atenção básica, e terá o acompanhamento especializado, de acordo com as suas necessidades. Em caso de intercorrência, o paciente deve procurar o ponto de atendimento, o hospital de referência da sua região. Quais foram os objetivos dessa política? Implantar a política estadual de assistência integral às pessoas com doença falciforme, que vem sendo implantada gradativamente. Foi publicado, para isso, a portaria 35R, que a gente falou, que é a portaria estadual, estabelecer uma rede de assistência integrada, para garantir assistência e integrar os portadores de doença falciforme, tanto adultos como crianças. Identificação desses serviços, né, e comunicá-los à população e aos profissionais de saúde. A criação de um banco de dados com cadastro de todos os pacientes do Estado, que está sendo mantido no hemocentro coordenador. A maior finalidade é conhecer o perfil epidemiológico da doença falciforme. Distribuição contínua do cartão de identificação da anemia falciforme. Quando a criança, ela recebe o primeiro atendimento no centro de referência, no serviço de referência, na Pai Vitória, ela recebe um cartão de identificação, que eu vou mostrar para vocês mais à frente, e que esse cartão deverá acompanhar essa criança, ser colocado junto com o cartão da criança, e usá-lo sempre que ele for atendido em qualquer local, em qualquer intercorrência. Ele também é distribuído no hemocentro, quando a pessoa se dirige, faz o cadastro, começa a fazer o paciente adulto, fazer o acompanhamento, ele recebe este cartão também. E também qualificar os profissionais da área de saúde para o atendimento às pessoas com doenças falciformes nos diferentes níveis de complexidade. Há estratégias para a gente melhorar o desempenho do programa no Estado. Promover campanhas de informação, divulgação à população sobre a doença falciforme, utilização de materiais educativos, distribuição de material informativo, protocolo clínico específico, direcionado a todos os profissionais de saúde que atuam no atendimento da doença falciforme, em todos os níveis de atenção, contendo orientações sobre a doença falciforme. Foi criado um contato, um telefone de contato com os hematologistas do hemocentro para tirar dúvidas, principalmente dos profissionais da área de saúde que estão atendendo esses pacientes na ponta e que têm dúvida. Esse número consta num adesivo que vocês vão ver mais pra frente, vou mostrar o anexo. Foi criada uma câmara técnica para acessaramento na condução da política, com vários atores, da Secretaria Estadual de Saúde, dos hospitais, inclusive do controle social. em que a gente fala garantia da participação da sociedade civil de pacientes familiares visando o controle social do programa. Aqui é o modelo do cartão de identificação, com os dados que são inseridos. Aí era o verso, aqui é a frente do cartão. Aí eu vou falar rapidamente o que são as hemoglobinopatias. São doenças genéticas que são decorrentes de anormalidade na estrutura de produção de hemoglobina, que é responsável pelo transporte de oxigênio para os tecidos. São encontrados mais de 300 defeitos estruturais na hemoglobina, sendo que a animação é falciforme e é de maior incidência no Brasil, com prevalência em afrodescendentes e é a mais grave também. Como é feito o exame? Ela é feita através da cromatografia líquida, de alta resolução ou eletroforese por focalizações elétricas, que é a que a gente usa em papel filtro. A anemia falciforme especificamente, ela é uma doença genética que afeta hemoglobina nas hemácias, causando anemia hemolítica crônica, faz com que as hemácias assumam a forma de foice, por isso fala falciforme, principalmente em ambientes de baixa oxigenação. E não oxigena, mas o corpo de forma satisfatória. Essas hemácias têm dificuldade de circular na corrente sanguínea e podem provocar obstrução vascular. Como consequência, as pessoas apresentam dores intensas, isquemia de tecidos e órgãos, necrosse óssea, e danos irreversíveis a tecidos e órgãos, além de ter uma anemia crônica e uma iterícia. A rede assistencial complementar, ela tem que ter um serviço ambulatorial específico de hemoglobinopatias para atender esses pacientes. No nosso caso, como vou falar aqui embaixo, a rede hospitalar de retaguarda, de urgência, emergência, hospitalização e cuidados intensivos, tanto para prediato e adulto. Os nossos ambulatórios para crianças estão no hospital infantil, que é a referência, e dos adultos no Hemocentro. O hospital infantil também atende as internações, as urgências e emergências. E os adultos, eles são atendidos nas unidades emergenciais dos hospitais estaduais, do SUS. Nós temos, diagnosticado no estado, de 2000 a 2013, 341 casos de hemoglobinas. Nós colocamos aqui, para vocês verem que a primeira incidência é de hipotiroidismo congênito. No segundo lugar, vem as hemoglobinopatias. Sendo que o tratamento e o manejo de hipotiroidismo é muito mais fácil do que o das hemoglobinopatias. dada, por isso, a importância do acompanhamento de uma política para acompanhar a doença fosfora. Os indicadores do ano passado, de 2013, nós tivemos 51.604 nascendo vivos, realizamos 40.792 exames, a nossa cobertura de 86 por 81%. Nós temos 408 postos de coletas cadastrados pelo SUS. Tivemos 11 casos de hemoglobina, um caso de fenil-sutanúria, 33 casos de hipotiroidismo e um caso de fibrosis cística. É importante ressaltar que essa cobertura, ela se refere apenas aos usuários do SUS, não contabilizando os exames realizados na rede privada. Até hoje, nós não temos uma legislação específica que faça com que a iniciativa privada informe quantos testes estão feitos. Por isso que vocês veem, na verdade, um número de exames menor do que o de nascidos vivos, porque nós estamos informando que são realizados pelo SUS. Então, a gente deduz que com 86% só pelo SUS, a gente deve ter uma cobertura estadal muito maior do que 100%, porque tem pessoas de outros estados que acabam vindo fazer o parto aqui e acabam realizando os testes aqui também. A incidência estadual das hemoglobinopatias é de 1 para 1.800 nascidos vivos, o traço de 1 para 25 nascidos vivos. E aí nós temos dados da fenil, do hipo, para vocês verem como a incidência de hemoglobinopatia é maior do que as outras doenças. Aqui é a incidência nacional, que é 1 para 1.000, o traço é 1 para 35, parecido com o nosso, só que nós, em relação ao estado, a incidência é um pouco menor. Aqui quero ressaltar também que uma das ações também do Ministério da Saúde é que ele publicou uma nota técnica este ano de eletroforela de hemoglobina para gestantes nos exames de pré-natal, através da rede Cegonha. Então eu tirei um teste, um trecho da nota técnica, onde ela diz que o diagnóstico deve ser realizado na rede de atenção organizada. Os serviços de saúde devem seguir a orientação dos protocolos existentes de qualificação e atenção pré-natal, conforme especificidades loco-regionais. Por que isso? Muitos perguntaram, o teste é para todas as gestantes? Não necessariamente. Por isso que o Ministério deixa a cargo de cada estado, instituir um protocolo de quais seriam essas gestantes que fariam o teste, quais os componentes que fariam com que ela chegaria a fazer o exame. Isso aqui é a distribuição da doença falciforme. No estado, esse quadro está um pouco defasado, mas a proporção, ela continua a mesma. Na região metropolitana, nós temos o maior número de casos, provavelmente devido às pessoas, como a gente falou, virem realizar os seus partos na região metropolitana e acabarem também realizando o teste aqui. Esse aí é o meu contato. Eu sou coordenadora do programa de estadual em referência da política na SESA. Meu contato é esse. Se vocês precisarem de alguma informação, estarei lá à disposição. E aqui uma foto de um bebê muito bonito com a sua mãe. Espero que vocês tenham aproveitado a apresentação e estou aqui à disposição para os questionamentos. Eu e o Douglas estavam aqui tentando pegar algumas perguntas, Fátima. Estão ouvindo bem? Só estou... Eu estou ouvindo. Estou me dando um sinal? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? A gente está pertinho aqui. Bom, vamos tentar aqui... Assim, não foi bem uma pergunta, mas, pelo que eu percebi, a gente colocou uma questão aí no chat, para ver como é que estava a coleta, nos municípios, como é que estava a descentralização. A resposta foi bem positiva. Parece que isso é feito de uma forma bem abrangente. Alguns até colocaram aqui que a coleta é em lugares bem distantes. Agora, talvez não tenha sido uma dúvida, mas eu gostaria de fazer uma pergunta que pode ajudar outros. Como é que é feito o treinamento, Fátima? Uma unidade do interior, um município, principalmente, que queira iniciar a coleta do teste do pezinho. Como é que capacita-se as pessoas para fazer a coleta corretamente? Inclusive, a gente está realizando a PAI Vitória, está realizando o serviço de referência, não a PAI, porque fica na PAI, o serviço de referência em triagem no Natal, que fica na PAI Vitória. A gente, junto, todo ano, ele realiza, junto com a participação da coordenação estadual, da Secretaria de Saúde, realiza treinamento para todas as, por micro e por macro regiões de saúde. As pessoas que trabalham nas unidades de coleta, para realizar o teste, e a gente também costuma chamar sempre o enfermeiro, coordenador da unidade, o enfermeiro responsável pela unidade de saúde, para que ele participe do treinamento. O próximo treinamento, inclusive, será em setembro. Tivemos um agora no mês de agosto, e o próximo será em setembro. Isso é um processo que é feito todo ano, o serviço de referência entre o contato com as unidades de saúde, as pessoas responsáveis, indicam quem serão as pessoas que trabalham na sala de coleta, que vão participar do treinamento. Geralmente, é disponibilizado de duas a três vagas para cada unidade. respondeu a pergunta? Sim, sim. Eu vou agradecer, né? Agradecer. Que tenha o meu contato no final do quinto, que tenha contato comigo, me passe e-mail, telefone, que eu estou lá para esclarecer essas dúvidas. Quem tiver com necessidade de fazer algum treinamento, tiver dificuldade na sala de coleta, eu estou lá à disposição. Tem mais perguntas aqui. A quem participou também, Fátima, foi a Pris, do Pris Amorim, do Infantil, está aqui elogiando a tua apresentação, todos nós gostamos. Ela fez algumas manifestações aqui na LIS, que bom que as equipes de hospital também participam. Acho bem interessante, para a gente ver todos os pontos da rede. Agora, Rosiane, da César. Rosiane fez uma pergunta aqui sobre o controle de qualidade da coleta em laboratórios particulares. pode ser feito pela César, se não é? Olha, infelizmente, até hoje, como eu falei, não existe uma legislação ainda na iniciativa privada. A gente, como coordenadora aqui estadual, a gente participa de várias reuniões, de vários debates, em Brasília e outros temanamentos fora de lá também. E essa questão do controle da iniciativa privada é sempre uma pergunta que nós, coordenadores, fazemos. Nós não temos nem mesmo o número de pessoas que realizam, não existe nenhuma lei que faça com que a iniciativa privada, até agora, informe esses dados. Nós vamos ter uma revolução na portaria da triagem no Natal que está para ser republicada. Inclusive, a portaria vai ser, a triagem vai ser uma coisa muito ampla, como está naquele, já na outra apresentação que eu coloquei, não quis ficar repetindo, porque ela está lá no sistema, que vai ser uma, a triagem no Natal vai passar a ser sanguínea, auditiva e ocular. E junto com essa mudança, o Ministério, a coordenação nacional da triagem, acena com a possibilidade da criação de uma portaria com efeito de lei em que a iniciativa privada passará a ter que dar todas as informações aos estados, de quantas crianças eles estão criando, aonde as crianças estão sendo encaminhadas, se eles têm certificado de qualificação internacional, porque no caso do serviço de referência, que é a PAI Vitória, a Portaria de Ministério existe, que ela tem certificado internacional, inclusive, o certificado internacional é de Atlanta, nos Estados Unidos, onde eles mandam as amostras. e o laboratório de biologia molecular nosso é o Pandini de Minas Gerais, que é a referência, que é considerado um dos melhores do Brasil. Mas, infelizmente, a gente não tem esse controle. Uma grande, uma boa coisa para o Estado, pelo menos, é que a gente sabe que a maioria da iniciativa, dos laboratórios da iniciativa privada, muitos deles enviam seus exames para a PAI Vitória e outros para Belo Horizonte. Então, pelo menos, a gente indiretamente está com uma certificação. Mas, não é isso desejável. A gente quer que isso seja realmente de uma forma instituída, normatizada. E o que a gente espera é que essa portaria que está para ser publicada ainda este ano, coloque um foco em cima dessa questão. Infelizmente, a Rosiane coloca aqui na situação de uma... Ela fez essa pergunta, então, só para esclarecer que ela coloca no chat que ela conhecia um caso, uma família, e pode ser que tenha outras, que soube tardiamente que a criança estava com anemia falsoforme e foi feito no particular. Então, eu, assim, me permito fazer um comentário porque o SUS é único, então a legislação também tem que ser única. O público, o privado e o filantrópico estão sobre o mesmo guarda-chuva, a mesma legislação. Então, a gente sabe que na prática, Fátima, isso nem sempre acontece, mas a secretaria estadual tem esse empenho para poder fazer, incluir nesse processo, até porque as doenças e as crianças não podem ter essa divisão, nenhum ser humano, nenhuma condição clínica pode ter essa divisão de público e privado, a melhor condição para todo mundo. Tem que ser discutido esses aspectos para ver se a gente consegue mudanças dentro da estrutura do Estado num controle maior em relação a iniciativa, controle maior ou não, que haja um controle dos exames na iniciativa privada. Mas, infelizmente, até hoje nós não temos esse mecanismo institucional. De para abrir, que a Elinice também que atua em Vitória está fazendo um comentário aqui sobre o acompanhamento um pouquinho mais detalhado, o acompanhamento em domicílio, logo do recém-nascido, não permitir que fique muito tempo sem acompanhamento. A atenção primária existe para isso. O recém-nascido tem que ser imediatamente acompanhado para tentar evitar, minimizar esse tipo de problema. E o serviço privado, reforçando o que a Rosiane colocou, que ele também seja incluído nessa condição para poder melhorar a qualidade da atenção. Bom, na verdade não tem mais nenhuma pergunta aqui, eu fiquei bem satisfeito pessoalmente aqui com a apresentação, acho que atendeu bem os objetivos, teve uma quantidade grande de pessoas que participou, eu não consegui quantificar aqui, mas pelo menos 11 pontos que entraram, inclusive o Daniel lá do Piauí, que participou também, e acho que Fátio podia falar também, acho que tem um evento na Assembleia Legislativa aqui do Espírito Santo, essa semana, você podia comentar o evento sobre doença falciforme, né? Dia 21, você tem como me... 19 horas, um evento de iniciativa da Associação de Falsêmicos, nós estamos convidados a participar, mas todo o evento ele foi feito pela associação, onde eles vão discutir alguns aspectos sociais, econômicos e não sociais, como a questão racial, todas as questões vão estar incluídas nesse evento, pelo que eu li, o fôr do que eu recebi, fui convidada. Então, acho muito importante quem tenha interesse no tema, vai ser na Assembleia Legislativa, no dia 21, às 19 horas. Para mim, em dupla. A gente está fazendo em dupla aqui, por isso tem esse pequeno atraso aqui. Mas, uma última pergunta do Rádio, lá de Venda Nova, em relação ao período de coleta do teste de pés e se a amamentação influencia de alguma forma nesse período de coleta. Como eu vou falar novamente, não quis assim, ficar repetindo a mesma apresentação, na outra apresentação a gente coloca que o ideal é a coleta do segundo ao quinto dia. Por quê? Para as outras, com exceção da fenilcetonúria, não existe nenhum impedimento para você colher o sangue antes das 48 horas. Só que no caso do fenil, se você colher esse sangue com menos de 48 horas, você pode ter um falso negativo, porque é necessário que a criança se alimente para que ela tenha um acúmulo de fenilcetonúria no organismo para que ele seja detectado no exame. Então, influencia sim no caso da fenil. E do mínimo segundo dia e quinto dia a gente está preconizando hoje em dia, porque como eu falei, a gente vai passar a fazer deficiência de biotinidase e a hiperplasia denocogênita. A gente sabe que a instalação de sequelas gravíssimas e de morte prematura na hiperplasia se instala muito rápido. Então, é muito importante a coleta precoce, por isso a gente quer fazer campanhas de que os pais não demorem para fazer esse teste, para que no caso da criança ter essa patologia, a intervenção tem que ser muito rápida e muito precoce. Como eu falei, nos recém-nascidos retidos, que são recém-nascidos em maternidades, prematuros e outras situações, se colhe o teste e após, quando a criança tem alta, você colhe o teste novamente, para que não haja também falsos negativos. Mas você faz um primeiro teste porque ela está retida lá, então você realiza o teste a si mesmo, ela passou de 48 horas retida, você faz o teste. E depois, quando ela chega a um mês, você repete novamente o teste. então a gente vai agradecer a participação de todos, pela oportunidade de conversar, de ver as perguntas, ter uma ideia um pouco como é que está funcionando a rede. Agradecer a doutora Fátima mais uma vez dela ter oportunizado aqui na Telesaúde Espírito Santo, mais uma webconferência e em breve vai ficar disponibilizado em vídeo. Como ela citou várias vezes, já tem uma que está disponível, que vale a pena assistir, até a gente sugere que seja assistido com a equipe, que a equipe se junte nos momentos de educação permanente, de discussão, tanto é hospital como unidade de saúde que possam assistir junto. São aulas extremamente práticas, que acrescentam para a gente na nossa atividade do cotidiano. Então a gente agradece a equipe aqui do IFES, toda a equipe do Telesaúde Espírito Santo e mais uma vez a doutora Fátima e o Douglas aqui. Quero agradecer também a vocês todos pela atenção e me colocar à disposição mais uma vez no endereço, no e-mail e telefone que consta no final da apresentação. Até logo. Boa tarde para todos. Acabou? Pode ir. Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom?